Hoje é desse bom que tá com 18 reais as blusas, ó. Essa é a novidade. Ó, tem assim também de 18. É bom pra trabalhar, pra quem gosta de roupa mais composta, ó. 18 reais também. E pra cá tem outras coisas, ó. Olha, eles são o tamanho único, ó. Olha, eles são MG e GG. E eles ficam aqui, ó. Quadra C, Rua 24. Olha, já tá aqui, ó. O número do banco, ó. Da loja. Aí toda semana ela lança novidade. Aí tem o Instagram. Quadra C, Rua 24. Obrigada, viu? Ó, o banco de bebê. Ó, gente, tá 100 reais aqui, ó. Ele já vem com o mosquiteiro. E tem o trançado, ó. Esse tá de 50 e o trançado. Aí tem várias cores. E tem a 150 reais, que é só o colchãozinho com o travesseiro e o mosquiteiro. Mas esse aqui tá bem lindo, ó. E tem os kits de berço. Os kits de berço é a partir de quanto? A gente tem de 150 rolinhos e de 130 trançados. É, trançados. Aí é berço americano, né? Não. São berço americano, ó. E tem várias opções que temos, ó. Tem os de amamentar. E assim, os kits de bolsa, ó. Kits de 40 reais por peças. Ali de 5 peças está 85. A gente tem assim, mochila aqui. Tanto de costa, como lateral. Tá de 60. Ó, gente. Essa daqui é bem pronta, que tá bem bonita também. Tá bem alta. É. A gente tem o de 3 peças de 80. 80 reais, ó. 3 peças, mochila aqui. Aí vende só o trocador também separado, né? Ou não? Vende. A gente vende só o trocador. Também tem só o porta-mamadeira. Só o porta-mamadeira. Você que escolhe. De costa. A mofada de amamentar, gente. Tem também. Mofada de amamentar. Tem bastante coisa, gente. Assim, você que tá montando o enxaval. Tu quer passar o cartãozinho de contato? Cartãozinho da gente. Ó, tem o Instagram e tem o WhatsApp aqui. Ele sei que na Fundac, quadra B, rua 16, ó. Rua 16. Essa aqui é a rua 24, que é um banco, né? Da gente. Ah, gente. Essa aqui é... Tem na 16 e na 24, né? Tem. A gente também trabalha com o que é personalizado. Se quiser, bota o nome do bebê na bolsa. Ah, gente. É quadra B, rua 16 e rua 24. Aí eles trabalham com personalizado. Aí bota o nome do bebê na bolsa, né? Na bolsa. A gente precisa fabricar as bolsas. Pronto, gente. É a fabricação própria. Aí eles botam o nome do bebê e botam o tema também. Se quiser mudar o desenho. Pronto, gente. Eles mudam o tema também e botam o nome do bebê. Ó, aquela do lacinho lá em cima também tá bem linda. Boa, gente. Ela pediu com três peças. Aí ela... Depois ela pediu uma quarta peça. Ó, gente. Como essa daqui ficou perfeita, ó. Aí ela colocou o nome da criança, Isaac. Ficou bem linda. Perfeita mesmo. É, o que que linda. Pega aqui na feira. Na outra semana a gente traz. Ó, gente. Ó, encomenda em uma semana e na próxima ele traz, ó. Enviamos também pra todo o Brasil, viu? E eles enviam também pra todo o Brasil. É bom porque aí tem gente que só envia pra transportadora, né? É. Pronto. Caso vocês queiram, vem aqui na feira. Ou faz o pedido, eles entregam ou vem buscar na próxima semana, né? O time later. Hoje é R$16,00 as camisas. R$18,00 o varejo, ó. R$8,00 a cueca grande. Quadra Serro, R$24,00. Aqui, ó. R$25,00, R$30,00 e R$35,00 as varmitas. De botar comida. E a branquinha também. R$27,00, ó. R$20,00 as malas. É bom a pessoa quando vai sair com pouca coisa. R$18,00 aqui. R$16,00. Preço de fábrica, ó. Os de malhar também, ó. Os valores. Tem macaquinho, tem conjunto. Quadra Serro, R$22,00. Mas é o mesmo banco. Preço de fábrica. Hoje tá bem vazio. A feira tava movimentando bastante na quinta-feira. Quem tiver oportunidade de vir na quinta a partir de 3h da tarde. Tem banco que começa a partir de meio-dia, mas aí o pessoal tá montando. A partir de 3h já tem bastante movimento até 10h da noite. E na sexta-feira a partir de 4h da manhã até o meio-dia. Ó, gente, o banco de biquinho tá de R$40,00, ó. Brisa má. Tem maiô. Tase do lado. E outros modelos também, ó. Ó, gente, 35 de top com a calcinha. Tem assim, pra quem não gosta dele, aberto aqui, na frente, ó. Tem ele com short. Assim, com short na calcinha maior, você baixa que fica do tamanho que quiser. Olha, gente, esse banco de biquinho tá R$25,00, R$23,00 a cada. É uma malha bem boa. É tipo uma malha, sabe? É Michelle Modas. Tem ele longo e ele curte. Tá com... Umas estampas bonitas e recorte também, ó. Tem assim, são alças só com laço aqui no ombro. Tem assim, ó. Tem conjunto também. E lá tem outros modelos. Tem com calça também. Eu esqueci o meu nome dessa calça. Não sei se é envelope. Que você monta quando... No corpo. Tem assim também com a calça... Com a amarração nas costas. E aqui é o Instagram deles, ó. E eles ficam aqui, Quadra B, Rua 19. Enfrenta aqui é o banco de cama, mesa e banho. E o banco vai para o outro lado também. E o banco vai para o outro lado também. E o banco vai para o outro lado também. E o banco vai para o outro lado também. E o banco vai para o outro lado também. E o banco vai para o outro lado também. E o banco vai para o outro lado também.